Música O líder da prova, o líder da prova já vai descontando lá o primeiro colocado Não vai descontando, não vai descontando a categoria Que importada mais Aí o Vinícius, numeral 272, é o Vinícius É o Vinícius, o líder da prova, até o merdo Aí o numeral 272, é o Vinícius, ele vem ali na primeira aplicação Ele já vai fechando a sua primeira borda Vai fechando o número 5 Aí o Vinícius, outro é o Vinícius, o líder da prova, até o setor Aí o Vinícius, esse é o Vinícius, o senhor, o Isilio, é o Vinícius do meu amigo Ele já vai encostando a dele, encostando o líder da prova É que a gente está ali na primeira colocação, vai cruzando ali. Pai, 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 Pai. O que é que está acontecendo? Obrigado. 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 Obrigado.